O presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministro João Otávio de Noronha, restabeleceu a liberdade provisória de um morador de Santa Catarina que havia sido preso por guardar um fuzil dentro da própria casa. O homem foi preso preventivamente no último dia 19 ao tentar fugir de casa onde mantinha um fuzil e munição. O armamento estava no guarda-roupa. Ele é suspeito de integrar a facção 1º Grupo Catarinense envolvida com narcotráfico e outros crimes. Por ser primário e não haver registro que demonstrasse perigo para a sociedade, o juízo de primeiro grau concedeu liberdade provisória ao priso. O Ministério Público apresentou então recurso em sentido estrito para restabelecer a prisão e uma ação cautelar com o objetivo de suspender a medida que concedeu a soltura do preso. A cautelar foi aceita pelo Tribunal de Justiça de Santa Catarina e o homem voltou para a prisão. No STJ, o presidente da corte, ministro João Otávio de Noronha, suspendeu a decisão do Tribunal de Justiça catarinense que determinou o retorno ao presídio, pois observou flagrante ilegalidade no pedido do Ministério Público, que deveria ter sido feito no próprio recurso em sentido estrito e não em ação cautelar. De acordo com o magistrado, o STJ já tem o entendimento nesse sentido de acordo com a súmula 604, por isso mandou soltar o homem novamente. Obrigado, gente.